Vem para cá Olha lá o Tio Pinóquio lá debaixo Timoio, Timoio, Timoio Ei Azaf, toca a bola Rapaz, tu viu tudo Vem, vou lá só Ei, você cansa demais o moleque? Cansa Ei Azaf, toca a bola Choga a bola para ele na frente Se ele decidir Marca Azaf, marca Azaf! BITSS Pra família B gluten Marca moço Cestion Cas c 켁 Vou não iru João C. Is ще em O E Do Yes Blário Vire Amém. Mãe, ulei, nossa! Cãigã! throw a guitarra está perdão? throw a折 énormément O que é isso? E aí tu pede medalha, ou de bronze, ou de prata, ou de ouro. Bota na frente e corre. Da frente e corre. Isso, agora. Agora. Isso. 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 Tchau, tchau, tchau.